Sagarana, José Guimarães Roça Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Resumos Online. Aqui você encontra resumos de livros e demais conteúdos, totalmente gratuitos. Para encontrar o nosso canal no YouTube, pesquise Resumos Online e acesse o canal para pesquisar em nossos vídeos ou playlists os vídeos de resumos que deseja. Você pode salvar os vídeos nas suas playlists de estudo, e se você é usuário assinante Premium do YouTube você pode fazer o download desse vídeo para ouvi-lo offline quantas vezes desejar. Você pode pesquisar também no YouTube o nome do nosso canal mais o título do livro ou o conteúdo que deseja, para encontrar mais rapidamente o que busca. Para fazer o nosso trabalho nós dedicamos tempo e dinheiro diariamente, por isso para nos ajudar é muito importante que você se inscreva em nosso canal clicando no botão Inscreva-se e em seguida no sino clicar e ativar a opção Todas as notificações. Assim como também clicar no botão gostei para dar um like no vídeo. Temos também na descrição dos vídeos as informações para doações, caso deseje nos ajudar financeiramente. Se você tem dúvida sobre o resumo, deixe-as nos comentários para receber ajuda, ou caso deseje algum resumo em específico, faça o seu pedido também através dos comentários do vídeo. Caso este resumo ainda não esteja disponível, nós iremos criá-lo para publicar no canal. Muito obrigado por sua ajuda. O resumo começará em 3, 2, 1. Primeira obra de Guimarães Roça a sair em livro, traz nove contos, nos quais o universo do sertão, com seus vaqueiros e jagunços, surge no estilo marcante que o escritor iria aprofundar em textos posteriores. Elementos estruturais e resumos Os narradores de Sagarana têm um estilo marcante criado por Guimarães Roça, cuja principal característica é a oralidade. No entanto, esse traço ainda não está tão acentuado como em obras posteriores, como Grande Sertão, Veredas e Primeiras Histórias, entre outras. Considerando que a oralidade acentuada é um dos principais obstáculos para a leitura de Guimarães Roça, o livro Sagarana é uma excelente opção para iniciar-se na obra do autor. Em relação ao foco narrativo, com exceção dos contos Minha Gente e São Marcos, que são narrados em primeira pessoa traço, os demais possuem narradores em terceira pessoa. Quanto ao tempo e ao espaço de Sagarana, pouco ao que ser dito. Sobre o primeiro elemento, vale destacar a linearidade da narrativa, que se desenvolve na maior parte sob o tempo psicológico dos personagens. O espaço é quase sempre Minas Gerais. Mais especificamente, o interior do estado. Vale uma atenção maior para o nome dos povoados e vilarejos dos contos. Os estados de Goiás e do Rio de Janeiro são mencionados no livro, mas têm pouca relevância na narrativa. O Burrinho Pedrês Enredo, Sete de Ouros é um burrinho decrépito que já fora bom e útil para seus vários donos. Esquecido na fazenda do Major Saulo, tem o azar de ser avistado numa travessia pelo dono da fazenda, que o escala para ajudar no transporte do gado. Na travessia do Córrego da Fome, todos os cavalos e vaqueiros morrem, exceto dois, francolim e badu, este montado e aquele agarrado ao rabo do burrinho Sete de Ouros. Principais personagens, Sete de Ouros, Burrinho Pedrês, Major Saulo, francolim e badu. A Volta do Marido Pródigo Enredo, Lalino é um típico malandro que não aprecia o trabalho, apenas a boa vida. Abandona o serviço na estrada de ferro e vai para o Rio de Janeiro, largando sua mulher, Maria Rita, a Ritinha, na região. No retorno, a encontra casada com o espanhol Ramiro. Torna-se cabo eleitoral do Major Anacleto, que, graças a ele, ganha a eleição. Lail, como também é conhecido, reconcilia-se com Maria Rita no fim do conto. Principais personagens, Lalino Salatiel, Maria Rita, Ramiro e Major Anacleto. Sarapalha Enredo, a história de dois primos, Ribeiro e Argemiro, contagiados pela malária que se espalhou no Val de Sarapalha. Os dois estão solitários na região, já que parte da população morrera e os demais fugiram, entre os quais a mulher de Ribeiro, Luísa. Argemiro, percebendo a iminência da morte e desejando ter a consciência tranquila, confessa o interesse pela esposa do primo. Ribeiro reage à confissão de forma agressiva e expulsa Argemiro de suas terras, sem nenhuma complacência. Principais personagens, primo Ribeiro e primo Argemiro. Duelo Enredo, Turíbio flagra sua mulher, Silvana, com o ex-militar Cassiano Gomes. Ao procurar vingar sua honra, confunde-se e acaba matando o irmão de Cassiano Gomes. Turíbio foge para o sertão e é perseguido pelo ex-militar. Nessa disputa, os dois alternam os papéis de caça e de caçador. Cassiano adoece e, antes de morrer, ajuda um capial chamado 21, que passava por dificuldades financeiras. Turíbio volta para casa e é surpreendido por 21, que o executa para vingar seu benfeitor. Principais personagens, Turíbio todo, Cassiano Gomes, Silvana e 21. Minha gente Enredo, Emílio visita a fazenda de seu tio, candidato às eleições, e apaixona-se por sua prima Maria Irma, mas não é correspondido. Ela se interessa por Ramiro, noivo de outra moça. Emílio finge ser namorado de outra mulher. O plano falha, mas a prima apresenta-lhe sua futura esposa, Armanda. Maria Irma casa-se com Ramiro Gouveia. Principais personagens, Emílio, narrador, Maria Irma, Ramiro Gouveia e Armanda. São Marcos Enredo, José, narrador-personagem, é supersticioso, mas mesmo assim zomba dos feiticeiros do calango frito, em especial de João Mangolô. José, como é conhecido o protagonista, recita por zombaria a oração de São Marcos para Aurísio Manquitola e é duramente repreendido por banalizar uma prece tão poderosa. Certo dia, caminhando no mato, José fica subitamente cego e passa a se orientar por cheiros e ruídos. Perdido e desesperado, recita a oração de São Marcos. Guiando-se pela audição e pelo olfato, descobre o caminho certo, a cafua de João Mangolô. Lá, irado, tenta estrangular o feiticeiro e, ao retomar a visão, percebe que o negro havia colocado uma venda nos olhos de um retrato seu para vingar-se das constantes zombarias. Principais personagens, José, ou Isé, narrador, Aurísio Manquitola e João Mangolô. Corpo fechado. Enredo, Manuel Fulô, falastrão que se faz de valente, é dono de uma mula cobiçada pelo feiticeiro Antônico das Pedras Águas. Este, por sua vez, tem uma cela cobiçada por Manuel. Enquanto o protagonista se gaba de pretensas valentias, o verdadeiro valentão Targino aparece e anuncia que dormirá com sua noiva. Desesperado, Manuel recebe a visita do feiticeiro, que promete fechar-lhe o corpo em troca da mula. Após o trato, há o duelo entre os dois personagens, o feitiço parece funcionar e Manuel vence a porfia. Principais personagens, Manuel Fulô, feiticeiro Antônico das Pedras Águas e Targino. Conversa de bois. Enredo, conta a viagem de um carro de bois que leva uma carga de rapadura e um defunto. Vai à frente Tiãozinho, o guia, chorando a morte do pai, ali transportado, e de dico. Tiãozinho, que se tornara dependente de Soronho, angustiava-se com este por dois motivos, ele maltratava os bois e havia desfrutado os amores de sua mãe durante a doença do pai. Paralelamente, o boi brilhante conta aos outros a história do boi rodapião, que morrera por ter aprendido a pensar como os homens. Há uma indignação entre os animais em relação aos maus tratos que os humanos lhes infligem. Agenor, para exibir a Tiãozinho seus talentos como carreiro, obriga, de forma cruel, os bois a superar a ladeira onde a carroça de João Bala havia tombado. Superado o obstáculo, os bois aproveitam-se do cochilo de Agenor e puxam bruscamente a carroça, matando seu algoz. Principais personagens, Tiãozinho, de dico, Agenor, Soronho e o boi brilhante. A hora e a vez de Augusto Matraga. Enredo, Augusto estevesmanda e desmanda no pequeno povoado em que vive. Pródigo, com a morte do pai perde todos os seus bens. Certo dia, Kim Recadeiro dá-lhe dois recados que alterarão sua vida, perder os capangas para seu inimigo, o major Consilva, e a mulher e a filha, que fugiram com o vídeo Moura. Augusto estevesmanda e vai sozinho à propriedade do major para tomar satisfação com seus ex-capangas. O major Consilva ordena que em ô Augusto seja marcado a ferro e depois morto. Ele é espancado à exaustão, depois os homens esquentam o ferro usado para marcar o gado do major e queimam o seu glúteo. Augusto, desesperado, salta de um despenhadeiro. Quase morto, o protagonista é encontrado por um casal de pretos, que cuida dele e chama um padre para seu alívio espiritualismo e ô Augusto decide que sua vida de fascina para chegar ao fim. Recuperado, foge com os pretos para a única propriedade que lhe restara, no tombador. Trabalha de sol a sol para os habitantes é para o casal que o salvara, em retribuição a tudo o que fizeram por ele. Leva uma vida de privações e árduo trabalho, com a finalidade de purgar seus pecados e, assim, ir para o céu. Um dia, aparece na cidade o bando de Joãozinho Bem-Bem, o mais temido jagunço do sertão. No Augusto e o famigerado jagunço tornam-se amigos à primeira vista e, depois da breve estada, despedem-se com pesar. Com o tempo, No Augusto resolve sair do tombador, pressentindo a chegada da sua hora e vez. Encontra-se por acaso com Joãozinho Bem-Bem, que está prestes a executar uma família, como forma de vingança. No Augusto pede a Joãozinho Bem-Bem que não cumpra a execução. O jagunço encara essa atitude de No Augusto como uma afronta e os dois travam o duelo final, no qual ambos morrem. Sobre Guimarães Roça João Guimarães Roça nasceu em 27 de junho de 1908 na cidade de Cordesburgo, Minas Gerais. Autodidata, começou ainda criança a estudar diversos idiomas, iniciando pelo francês, quando nem completara sete anos. Em 1925 matriculou-se na Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais, formando-se em 1930. No mesmo ano, casou-se com Lígia Cabral Pena, com quem teve duas filhas. Passou a exercer a profissão de médico no interior de Minas Gerais, onde teve um primeiro encontro com os elementos e a realidade do sertão. Durante a Revolução Constitucionalista de 1932 atuou como médico voluntário. Mais tarde foi aprovado no concurso e ingressou na Força Pública. Em 1934 foi aprovado em um concurso para o Itamaraty e exerceu diversas funções diplomáticas no exterior, tais como a de cônsul em Hamburgo, na Alemanha, onde conheceu Aracimo Ebius de Carvalho, Ara, sua segunda mulher. De volta ao Brasil, em 1951, assumiu outros cargos no Itamaraty, sendo promovido em 1958 a ministro de primeira classe, cargo correspondente a embaixador. Ao lado de sua atividade profissional, como médico ou como diplomata, Guimarães Rosa nunca deixou de escrever. Tinha também paixão por aprender outros idiomas. Seus conhecimentos nesse campo impressionavam pela amplitude, falava fluentemente alemão, francês, inglês, espanhol, italiano e esperanto, além de um pouco de russo. Lía em sueco, holandês, latim e grego. Havia estudado também a gramática das seguintes línguas, húngaro, árabe, sânscrito, lituano, polonês, tupi, hebraico, japonês, checo, finlandês e dinamarquês. A estreia literária de Guimarães Rosa se deu em 1929, quando a revista O Cruzeiro publicou alguns contos seus, vencedores de um concurso literário da edição. Seu primeiro livro, A Coletânea de Contos Sagarana, foi publicado em 1946 e chamou muita atenção pelas inovações técnicas e riqueza de simbologias. O escritor fez, em maio de 1952, um percurso de 240 quilômetros no sertão mineiro, durante dez dias, conduzindo uma boiada. Na viagem, anotou expressões, casos, histórias, procurando aprender de forma mais profunda aquele universo com o qual tinha contato desde a infância. Seu intuito era recriar literariamente o sertão, dando voz a seus personagens. Dessa viagem resultou seu único romance, Grande Sertão, Veredas, publicado em 1956 e tido como um dos mais importantes textos da literatura brasileira de todos os tempos. Em 1961, Guimarães Roça recebeu da Academia Brasileira de Letras o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra. Candidatou-se à Academia Brasileira de Letras, pela segunda vez, em 1963 e foi eleito por unanimidade. Mas não foi empoçado imediatamente, porque adiou a cerimônia enquanto pôde. Dizia ter medo de morrer no dia do evento. Só tomou posse em 16 de novembro de 1967. Três dias depois, em 19 de novembro, morreu subitamente em seu apartamento no Rio de Janeiro, de infarto. Suas principais obras são, Sagarana 1946, Grande Sertão, Veredas 1956, Corpo de Baile 1956, atualmente é publicada em três volumes, Manoelzão e Miguelim, no Urbo Quaquá, no Pinhem e Noites do Sertão, e Primeiras Histórias 1962. Chegamos ao fim. Nós ajudamos você com essa informação? Sinta-se livre para responder nos comentários deste vídeo, bem como para deixar elogios, sugestões, e críticas. Muito obrigado, e lembre-se de nos ajudar se inscrevendo no canal e deixando o seu like neste vídeo.